Música 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 Eu recebi o Albuvo, então eu vou avvular de Deus. Por aí eu estou com o Albuvo. Eu sou o Albuvo que hoje vamos lá? Ah, eu quero lhe apanhar agora. Ah, eu quero lhe apanhar. Eu quero lhe apanhar agora. Não fique aqui. Eu também não me apanhar agora, e é meu Albuvo que é ele! O Albuvo que espere! Já se lhe apanhar agora, está aqui. Qual é a sua casa? Não, não. Não, eu não sou. Eu peguei com a minha mãe. Você quer que me apanhar agora. Eu já falei para entender que é isso porque você não descobre isso. Eu já falei para lhe dizer que ela não sabia que é isso. Mas gente, é isso que ele ta ouvido para nós. Mas eu não me sinto aqui? Pero é isso que eu às vezes com้amos por nós. Mas isso deve ser feito sometimes para nós. Não deve ser feito, mas às vezes você vê que ela vai sair dos pecados. Ou para você vem? Não deve ser um filho, nunca deve ser feito. Nesse caso não deve ser feito. É, ele deve ter um filho mais de nada. É, eu disse que ele vai fazer para nós. Se não custe muito jovem mas Milde eu quero lhe conviçar na sua cria. O meu pai só te faz entregar a sua vida. Você podeчик, por favor, meнопolha. O que você me leva aqui ele. Eu não sei que eu mandei aqui. Mas eu vou falar que você acolhe no Catedral. Você já viu aqui? Não, por favor, não acho que eu acolhe. A família é muito para cima ele. Talvez eu não conheço oome. Talvez você ainda tenha seu trabalho. Nesha. Olha a palavra, na verdade que você vai ter feito um milion de tono. Mas você vai com os outros? Não, eu tenho que ter feito um preço mesmo. Essa é a ser uma coisa que você faz um milion de tono. Vamos pagar o dinheiro na parte de você? Eu não saía. Não, vamos pagar o dinheiro. Para não. Porque ele não sabe se fazer isso. Muita você fazer isso. Não, mas você não quer fazer isso. Eu não vou pagar o dinheiro right now. Agora o dinheiro tem no dinheiro? Porque a gente não pode fazer o dinheiro. Porque tem no dinheiro. Vocês têm que ter deuslemos. Ei. Você vai comer. Mas é assim, vamos lá. Você pode falar para a flor. Você pode falar com o meu pai. Partiu do marido. Isso é a cenário, suando me. Está aqui? Vamos trabalhar com o meu pai. Você pode falar com o meu pai. Now eu vou falar com ele. Você pode falar com que sua mãe acionou? Vamos cá! Olha só você aqui. Vamos lá. Amém. 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 Estou se sentindo. Estou planejando para o pai. Estouada à mim. Estou na mão de Deus. Estou comigo. Estou me rindo. Estou pensando em que o pai era muito estar lá. Eu não soube aqui. Eu não soube. Pernando do step. Eu soube. Você quer dizer um jeito de fazer isso. Eu soube. Eu soube. Eu não soube. Eu não soube. O que eu não ia ser que eu não ia. Quando eu não houve um filho, vai me meditar. Quando eu não tinha ter um filho, eu me envia um filho. Desculpa me vindo, ele não vai vir aqui. Isso é isso que ele. Não está de ver, não está de ver. Você tem que se ver com um bairro? Você não se vê com e não vai ficar com brilhante. Você vai me ver com você. e aí a senha senha tende wakulu e aí e aí e aí e aí Não esquece. Legenda por Sônia Ruberti